Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá bom? Vamos lá, vamos dar início aos trabalhos, né, da continuidade aí a nossa, a nossa não, a deles, né, a lição da Escola Sabatina, tá bom? Só que antes precisamos fazer aquela introdução, né, lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém, tá bom? É simplesmente a minha visão, a minha maneira de enxergar depois de 20 anos de Adventismo, 18 como líder, como é que eu vejo o Adventismo? A intenção do meu canal e dos meus vídeos, como eu disse, não é para tirar a sua fé, você pode continuar acreditando em quem você quiser, tá bom? Qual é a intenção do meu canal? É dividir com vocês a minha visão e nada mais que isso, tá certo? A minha maneira de ver, de enxergar, de interpretar, depois que deixei o sistema religioso como um todo para trás, depois de tantos anos, tá certo? E, por consequência, quem sabe fazer você raciocinar, pensar, né, ter uma fé, como o apóstolo Paulo diz, né, uma religião, uma fé racional e não emocional. Então, é somente isso. Se por um acaso, você em algum momento se sentir tocado de alguma coisa que eu tenha falado em algum vídeo, olha aí, você está vendo meu WhatsApp aí, tá bom? Me adiciona e eu terei o imenso prazer de conversar com você. Se você me mostrar na Bíblia, né, se você me mostrar aqui, ó, na Bíblia, que qualquer coisa que eu tenha interpretado da tua denominação, né, esteja equivocado, esteja equivocada a minha interpretação, então você pode me adicionar no WhatsApp, vamos bater um papo, quem sabe você vai me mostrar algo que eu até hoje ainda não consegui enxergar, tá certo? Eu não vou discutir a sua fé, o seu achismo, aquilo que você acha que é. O que a gente pode conversar é o que está escrito e o que não está escrito. Tá certo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Feita, então, a introdução, vamos à lição. Então, tá certo, a lição, ela traz o título, né, nós estamos vendo aqui a lição de quarta-feira, você já sabe que eu estou um dia atrasado, quando chegar amanhã sexta, nós vamos fazer, vamos refletir em cima da lição de quinta, tá bom? Por quê? Porque sexta-feira é sempre trazer Ellen White, leituras de Ellen White, isso não interessa nem um pouco. E qual que é o título da lição? O título da lição é Deveres Terrenos e Resultados Celestiais. Aí pede, você já sabe, né, que já está aí no meu canal há algum tempo, você que está entrando agora, eu leio primeiro a passagem para depois ler a pergunta, eu não sei qual é a pergunta, tá certo? Para que quando eu for ler as passagens, eu já não esteja contaminado com o tipo de pergunta. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ler as passagens, tá certo? Então, pede para ler Marcos capítulo 12, dos versos 13 a 27, vamos ler. Vamos chegar aqui, Marcos capítulo 12, dos versos 13 a 27. Se você quiser seguir aí na sua Bíblia, pode seguir também, não há problema nenhum. Se quiser seguir comigo aqui, fique à vontade, tá bom? A tradução aqui é a nova tradução na linguagem de hoje, tá certo? Vamos lá. E diz assim. Depois, mandaram que alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes, ou seja, depois mandaram que alguns religiosos e alguns políticos fossem falar com Jesus a fim de conseguirem alguma prova contra ele. Veja que boa intenção, né? Eles chegaram e disseram, eles quem? Os religiosos e os do partido de Herodes. Mestre. Já chega maciando, né? Mestre. Sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. diga, né? Primeiro amaciaram. Primeiro amaciaram bem o nosso mestre, né? E agora vamos fazer a pergunta que você já sabe qual é a intenção dele. É tentar pegar Cristo em alguma coisa para poder fazer o quê? Ou enfiar ele dentro de um erro do sistema religioso de sua época ou um erro do sistema político, dizendo, ó, é um rebelde, precisa ser preso por Roma e tal e tudo mais, tá? Então eles dizem, diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Então, devemos pagar ou não? Veja, né? Que bela pergunta, né? A resposta é melhor ainda. Você já sabe, eu também, mas vamos ver. Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Olha, já abriu logo o esquema, né? Por que vocês estão querendo me pegar? Uma prova contra a minha pessoa para que Roma vá lá e me, né? E me condene como condena qualquer ladrão, qualquer bandido? Que no final isso vai acontecer, né, irmão? Você sabe, né? Eu também sei. Conhecemos a história. Mas não era o tempo ainda. Então Cristo pergunta, por que vocês estão procurando uma prova contra mim? Aí ele continua. Traga uma moeda para eu ver. Já que está falando de imposto, né? Traga uma moeda. Eles trouxeram. E ele perguntou. De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Quando a gente pega uma moeda, né? De um lado tem uma figura, do outro lado tem o valor da moeda e tudo mais. Então Cristo manda trazer uma moeda e fala de quem é isso aqui, né? Eles responderam, são do imperador ou de César, né? Então Jesus disse, deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Que resposta, né? Porque assim, presta atenção. Uma nação, ela está tomada por Roma. É óbvio que tem que pagar imposto. Se não, o que acontece? Se não, a nação sofre. Antes de Roma, isso é a história que diz, tá bom? Então, antes de tomar Roma, Israel, lá, Jerusalém, Roma chama os líderes, os principais e sacerdotes, né? Os líderes das tribos lá. Chama e fala, olha, vocês querem lutar ou vocês vão se entregar? Porque se vocês quiserem lutar, veja aí, olha o exército. Nós vamos entrar e vamos matar todo mundo. É vocês quem sabe. Vão lutar ou vão se render? E vocês sabem. E eles já sabiam como é que funcionava, né? Os israelitas. Olha, vocês se entregando, então vocês vão ter que pagar tributo a Roma, como todas as províncias aí, por aí que está aí, que estão pagando tributo a Roma. Então, vocês escolhem, vocês querem lutar ou se render? É lógico que vai se render. Ninguém quer uma trança, né? Ninguém quer nada disso. Então, Cristo, ele sabia muito bem que se ele fizesse, um comentário ou uma observação dizendo, olha, é injusto, porque o povo está sofrendo e estava realmente. E era injusto. Sabe? Vocês tomaram aqui Israel fazendo o povo se matar. além de ser um povo pobre, né? Ainda tem que trabalhar para levar imposto para vocês. Cristo poderia ter dito isso. Só que não. Ele sabia que isso poderia causar o quê? Um levante de Israel contra a Roma. Consequentemente, Israel iria ser massacrada. As pessoas, né? Então, ele diz, ó, me dê a moeda aí, ó, de quem que está a cara aqui? Ah, é a cara do imperador. Então, dá para o imperador o que é dele. Pronto, é do imperador? Dá para ele. Agora, dê ao criador o que é do criador. E o que é do criador? Você já sabe. Você já aprendeu aqui. O que é ser do criador? O que é que nós devemos dar ao criador? A nossa postura. Eu estou trazendo para nós aquilo que ele falou naquela época. Qual é a postura? Ir para o templo, guardar sábado, guardar domingo, guardar qualquer dia da semana? Fazer teologia? Se formar pastor? Abrir uma porta, botar uma placa? Unidos do William do oitavo dia? Não. É crer no Cristo e amar o nosso semelhante. Certo? Vamos lá. Nós vamos ler até o verso 27. Vamos lá. Aí continua. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram. Porque, olha só, não vá pensar você que na época do Cristo todo mundo pensava igual. Não. Não. As pessoas estavam debaixo da lei mosaica, eram de Israel, mas tinham alguns segmentos. Alguns não acreditavam na ressurreição. Outros acreditavam em possessão demoníaca. Outros acreditavam em fantasmas. Outros acreditavam em anjos que ajudavam as pessoas. E assim por diante. Tá bom? Então, veja. Chegou aqui, então, alguns dos saduceus religiosos, os quais afirmam que ninguém ressuscita e chegaram perto de Jesus. E disseram, mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei. Se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva. Lembra que nós falamos outro dia aí, né? Sobre isso. Lembra? Sobre o negócio do adultério, o divórcio. Então, realmente está na lei de Moisés. Por exemplo, eu estou lá vivendo debaixo da lei de Moisés. Então, eu tenho um irmão. O meu irmão é casado. Eu sou casado também. O meu irmão morre, só que não deixou filhos. Então, a lei diz que eu tenho que acolher aquela mulher e começar a gerar filhos para aquela mulher também. Tá bom? Então, vamos lá. Se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva. Para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia sete irmãos. Agora eles vão com uma parábola. Havia sete irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. E aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os sete irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver. Veja, eles não acreditam na ressurreição, mas estão perguntando algo para Cristo sobre a ressurreição. Então, vamos lá. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver. De qual dos sete a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Então, veja, na ressurreição eles têm a mesma ideia de como é esse mundo sem a sua devida transformação. Aí Cristo vai responder a pergunta que pessoas que não acreditam em ressurreição, sobre a ressurreição. Está respondendo para esse grupo de pessoas específico. Está certo? Como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu e ninguém casará. Vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. Então, Cristo aqui está dizendo que ninguém vai se casar, serão como os anjos. Os anjos estão casados em algum local aí desse cosmo todo? Não, não estão casados. Então, Cristo está dizendo que haverá um novo propósito quando essa terra ser restaurada. É óbvio que nós não seremos como os anjos, porque o ser humano, eles estão numa classe inferior. Não, inferior não. Tira a palavra inferior. Os homens estão numa classe hierárquica abaixo dos anjos. Não é nem mais e nem menos importante. É abaixo. Cada um com o seu valor, com a sua importância. Então, Cristo está dizendo que os homens serão como os anjos no sentido... Qual sentido? Os anjos se casam? Não. Não se casam. Os homens serão iguais nesse sentido. Agora, isso não quer dizer, pelo menos na minha visão, que os homens, os seres humanos, não vão se encontrar com os seus entes queridos, esposas, filhos e tudo mais. Mas Cristo estava querendo dizer para aquelas pessoas... Preste atenção. Vocês não conhecem quem é o Criador. Olha só, o Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos. Ele fala assim, ó... Vocês, ó... Nunca... Aqui, peraí. Ó, como vocês estão errados. Vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. O que Deus pode fazer lá não é da... Lá não, aqui, né? Não é da compreensão humana ainda. Nós estamos longe de compreender o poder do Criador. Tá certo? Então, tá bom. Com isso em mente, era para ler até o verso 27. Nós vamos voltar a esta lição. E diz assim, vamos lá. Vamos à pergunta. Então, leia Marcos capítulo 12, de 13 a 27. O que ocorreu nesses relatos? E que verdades Jesus ensinou? Já foi dito aqui, né? Já falei. A minha visão, vocês não precisam acreditar, tá certo? E diz assim... Os líderes estavam tentando apanhar Jesus em algo que pudessem usar para condená-lo junto ao governador romano e ao povo. Nessa controvérsia, a questão foi o pagamento de impostos. Naquela época, recusar-se a pagar impostos poderia ser considerado rebelião contra o governo romano uma ofensa grave. Jesus respondeu que eles deviam dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso fez com que ele escapasse da armadilha, mas também ofereceu instruções profundas sobre a responsabilidade do cristão para com o governo. Jesus declarou que, uma vez que alguém estava vivendo debaixo do poder romano, deveria pagar tributo ao que lhes exigia. Mas isso não deveria eximir essa posição a dar o mesmo dever elevado. Mas, embora pacificamente... Ah, de novo! É parágrafo de Ellen White, mas eu não vi aqui aspas. Porque, olha só, se tivesse aspas, eu não vi aspas aqui. Eu não vi aspas aqui. Ah, não, começa aqui. Aspas começa aqui. Tá vendo? Eu deveria ter percebido. Bom, enfim. O que está dizendo a lição aqui é o que eu havia comentado. Vamos ver aqui. A seguir, houve uma controvérsia sobre a ressurreição dos mortos. Os saduceus armaram um grupo formado por sacerdotes que aceitavam como escrituras apenas os cinco livros de Moisés. Eles não acreditavam na ressurreição. O cenário que apresentaram a Jesus era hipotético. Envolviam os sete irmãos e uma mulher, de acordo com a lei de Moisés, para manter a propriedade na linhagem familiar. Quando um homem morresse sem deixar filhos, o irmão dele deveria se casar com a viúva. E os filhos nascidos dessa união pertenceriam legalmente ao homem morto. Aqui não está falando que o irmão que deveria casar deveria estar solteiro. Na lei de Moisés não fala isso. Na lei de Moisés diz que aquele irmão deveria acolher aquela mulher e gerar filhos para aquela mulher como se fosse do próprio irmão. Vamos lá. Deixa eu ver se tem pegadinha aqui de Ellen White de novo. Desacreditando da doutrina da ressurreição, os saduceus apontaram para um dilema. Na ressurreição, de qual deles ela seria esposa? Jesus rebateu a objeção em duas etapas, referindo-se às escrituras e ao poder de Deus. Eles desconhecem o poder de Deus na ressurreição e indução. Defendeu a doutrina da ressurreição, citando Êxodo 3, de 1 a 22, em que o Senhor declara que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Desculpa. Isso significa que eles serão ressuscitados, pois o Criador é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que estão por enquanto mortos, mas ressurgirão. Eu, particularmente, não vejo essa passagem assim. Não é porque aqui está escrito, eu não vejo essa afirmação, desculpe, tá bom, irmão? Deixa eu abrir aqui. Eu não vejo essa afirmação quando Cristo cita, né? Aqui, ó. Vocês nunca leram no livro de Moisés, que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, está falando lá do passado. Eu não entendo que o Criador está se identificando àquele que se revelou a esses homens lá no passado. Eu não consigo ver que com isso está dizendo, ó, está vendo? Eles vão ressurgir, por isso, a ressurreição. Não, eu não me prendo nisso, me prendo em outras passagens que são mais explícitas, tá certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui à lição. Continuando. Isso significa que eles serão ressuscitados, pois o Criador é Deus, e Abraão, Isaac e Jacó, que estão, por enquanto, mortos, mas ressurgirão. Aí vem aquela perguntinha para a reflexão. Se alguém lhe perguntasse, você conhece o poder de Deus? O que você diria? Não. Absolutamente, plenamente, 100%? É claro que não. Tá certo? De que maneira que eu conheço o poder de Deus? Eu conheço o poder de Deus, primeiro, relatado como testemunhos aqui das Escrituras, e agora, na minha vida, eu entendo o poder de Deus de que maneira? O meu coração está batendo. Não está ligado em tomada nenhuma. Que força é essa que faz? O meu coração ficar batendo. De que outra maneira eu conheço o poder de Deus? Eu me alimento. Tá certo? Veja. Existem algumas pessoas... Eu não gosto disso, tá? Eu não gosto disso. Existem algumas pessoas que se alimentam do estômago do boi, chamado bucho, se eu não me engano. Eu não me alimento disso, porque eu não gosto. Eu não gosto nem do cheiro. Veja que o nosso estômago não digere o próprio estômago, mas quando alguém se alimenta de estômago de outro animal, o estômago do homem que o comeu vai digerir o estômago daquele animal. E o nosso estômago não é digerido por nós mesmos. Quem é que faz isso? Que poder é esse? É o poder do Criador. Vamos lá. Eu estou conversando com vocês aqui. Eu não preciso me concentrar e dizer assim, rim, funciona. Esôfago, funciona. Entende? Pâncreas, funciona. Abdomen, funciona para eu poder respirar. Não, é tudo involuntário. Esse é o poder de Deus. Tá certo? Então, mas, se alguém me pergunta, você conhece o poder de Deus? A minha primeira resposta é não. Absolutamente, o meu estado de pecado que hoje o William se encontra, não permite que eu consiga conhecer e entender na sua totalidade, absoluto, o poder de Deus. Conheço em parte. Tá certo? E a lição de amanhã é o maior mandamento. Nós vamos ver, então, sobre o maior mandamento. Tá certo? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Legal que vocês vieram até aqui. Lembrando que vocês podem deixar comentários, podem perguntar aqui no chat aí do vídeo, nos comentários do vídeo. Se quiser me perguntar algo lá no WhatsApp ou aqui, né? Aqui no meu WhatsApp, pode perguntar também, não há problema. Por enquanto, nós vamos fazer esses vídeos aqui gravados. No momento oportuno, a gente volta, né? Eu volto aqui fazer a live com vocês, tá bom? E não importa que a visualização tenha caído drasticamente. Isso faz parte, é assim mesmo. Tá certo? Porque boa parte da visualização é das pessoas que entram aqui, quando a live está acontecendo e é registrado, tá certo? Então tá bom. Um abraço a todos. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Até lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.